Oi, tudo bem? Espero que sim, começando mais um vídeo. Pra quem não me conhece, me chamo Haylene, tenho 23 anos, sou casada e mãe de um príncipe. Gente, tá muito frio, eu tô tremendo. Mas é isso, bora lá pra mais um vídeo. Meus pais compraram uma caixa de mexerica com um amigo deles, aí eles vieram entregar aqui em casa, que é daqui da cidade. E ele despejou aqui na garagem. É bastante mexerica, você contou quantos aqui tem, não? Não, não, não só tomou. Aqui tem mais, e aqui tem mais. Acabei de tomar banho, gente, eu vou jantar agora, mas eu vou abrir uma mexerica. Hum, ai, essa mexerica pocã lembra muita história. O meu avô, quando eu era mais nova, ele vendia mexerica. E aí, a gente ia no pomar junto com ele, pegava mexerica. Depois eu ia na caçamba, na época, né? Ia na caçamba da caminhonete vendendo. Vendendo a mexerica. Vendendo a mexerica. E comendo atrás, o meu pai vendia, até eu ajudava a vender. Eu lembro uma vez, meu pai saiu pra um lado, o meu tio pro outro, e eu fiquei na caminhonete. Aí a senhora foi perguntar quanto que era, eu vendi a mexerica. E era tão bom. Lembra? Nossa, dá muita recordação. E a marca caldeada, sim. Sim. Vai, tá com medo de estar seca? Docinha. Olha a tua mãe. Olha a parte do meu rosto. Olha a parte do meu rosto da mãe. Uma delícia. Oi, Joelito, comprou churrasco na barca, chama. Ó. Pra gente experimentar. Aí vem, acho que é molho de alho. Esse aqui é um vinagrete, eu acho. Farofa. E aí vem aqui. Mora, abre aqui pra mim, mostrar. Vem, tipo, tampado. Tá vendo? Tem um plástico, papel alumínio. E outro plástico por baixo. Vai ter que ser lavar a mão. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tem que ter... Aqui, gente, é o ai rango. Hummm. Vamos comer, Lorenzinho? Pode ser quente. Olha lá, papai. Quente, filho? O papai vai colocar você lá pra comer. Vem bem embalado, viu, amor? Nossa, quanto papel alumínio. É pra não esfriar mesmo. Mamãe. Bem embalado. Hummm. Nossa. Olha isso. Vem ter uma pimenta, duas pimentinhas da de moça. Deixa eu experimentar. Hummm. Boa. O que é? Carne de vaca. Outra filé, pernil, linguiça. Asinha. É, coxinha. Coxinha da asa. Não, é. E fritas. É pra que eu passarem esse, né? E pão de alho. Coxinha da asa. Coxinha da asa, batata frita e pão de alho. E os molhinhos. Tá fechado, hein? Nossa. Aqui, ó. Tanto que a mamãe já tirou a semente pra você. Que delícia, Lorenzo. E já jantou. Quatro. Quatro. E agora a gente tá chupando uma mexerica, né? Hum. Hum. Bom. Essa. Ele quer com a semente e tudo, ó. Mãe. Oi. Tá bom? O quê? Resolviu comer frango agora. Tá bom, filho? Agora mexerica, né? Papai. É? Papai. Papai. Come primeiro, depois você fala. Sujo? Ah, é. Lixo. O papai tá catando lixo, né? Mamãe. Aqui. Aqui, papai, lixo, ó. Amor, pega outro mexerica. Agora o frango, né, filho? É uma mergida no frango e uma na mexerica. Olha, nós comemos bem, hein, amor? Gostou que eu guardo tudo? Eu, né? Pode pegar. Olha o cafezinho da manhã, gente. Eu quero mostrar pra vocês o Todd. Pode ir comendo, amor. Lembra que eu falei que comprou? Olha, ele faz aquela crosta igual o Todd mesmo que faz, né, ó. E é muito saboroso. Eu já tomei ontem. Ele tem muito gosto de leite... Leite em pó. Leite em pó, só que adoçado, né? Porque o leite em pó normalmente é sem açúcar. E é um leite em pó adoçado. Quem gosta de leite em pó é muito bom. Eu amei. Eu gostei muito. Vamos pra... A Lorentzinha tá comendo aqui o pãozinho dele. Olha, o da Noninha. E vamos tomar café da manhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Nós. Oi, gente. Nós estamos aqui dentro do carro. Estamos parados aqui no poço. Porque o Edito tá colocando aqui, ó. O pano... É um pano que protege o sol pra não entrar pro Lorenzo. Fica sempre aqui. Só que o Edito tirou pra limpar o carro. Sim, ano passado não colocou. Aí agora a gente tava indo pra casa dos nossos pais. E tá pegando só no Lorenzo. Aí o Edito tá colocando. É muito bom, gente. É melhor do que aquela redinha. Porque aquela redinha só... Tampa um lugar. Esse daqui, ó. Tampa toda a janela. Quando a gente tinha aquele outro carro... Acho que eu mostrei pra vocês que nós compramos uma redinha. Horrível. Não para. Ficava caindo toda hora. Agora esse daqui não. Ele encaixa na porta do carro, ó. Vem dois. Aí... Era um pra cada porta. Só como o Lorenzo fica só de cá. Coloca os dois numa porta só. E fica ótimo, ó. Ó, ó lá. Não entra nenhum... Ó. Não entra nenhum sol. Nada, nada, nada. Fica bem. É... Protege bem. E é isso. Hoje é sábado. Já é duas e quarenta. A gente tá indo tarde. Porque normalmente a gente vai no domingo. Só que meu sogro com a minha sogra compraram um micro-ondas. E aí o Edito pegou na loja pra eles. Aí a gente vai lá levar pra eles. Que nós estamos mais ansiosos que eles, meu amor. O micro-ondas da minha sogra queimou. Aí ela comprou outro. E é isso. Bora lá. Lorenzo ali, ó. Ele tá de cinto. Só que ele arranca a parte do braço. Fica só aqui, ó, preso. Prendeu a arrancar agora. E... Vamos com Deus. Amém. A abriu tá bonita, né? Olha que lindas zepês. Olha que linda. A minha avó era apaixonada por essa árvore. Ela tem de várias cores, né? Olha que linda. Esse aqui tá bem florido. Engraçado que o IP floresce no inverno, né? Acho tão bonita essa visão aqui, ó. Das montanhas. Lorenzo, aonde que tem que ir? Ah, tem que entrar aqui no trevo aqui, papai. Você tava passando errado, papai. Pois é. Lorenzo sabe aonde que vai. E agora? Tem que virar aonde, filho? Onde tem que virar? Calma, fala. Ainda não tem que virar, papai. E agora, Lorenzo? Pra onde que vai? E agora? O poço, né? E agora? Onde que vai? Ele tá reconhecendo. Aonde que é, filho? Você viu que ele tá dormindo, né? Ele tá dormindo. Chegou no trevo ali. Papai! Olha o caminho, Lorenzo. Nossa, essa rua é muito ruim. Jesus Cristo. Olha isso. A gente precisa ficar balançando. Paralélipipedas. Tá certo, filho. Onde que tem que virar? Mostra pro... Ali? Onde tem que virar? Aqui? Tá, papai vai virar aqui. Tá ressecada. Olha a casa aí, ó. E agora? E agora? É ali? Onde que é? Onde que é? Onde nós chegamos? Quem mora aí? Quem mora ali, Lorenzo? Ele não consegue sair. Ele tá preso ali, ó. Não, sinto. Deixa a mamãe desabotar você pra mamãe tirar você. Essa coisa é muito... Vá, vovô, cheguei. Oi, 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 Lorenzo do céu. Olha o desespero. Ele consegue abrir a porta, viu? O cachorro? Papai vai te descer daí. Ó, amor, cuidado. Calma, calma. Põe ele pra fazer xixi, tá, amor? Faz um favor. E, gente, eu com a minha amigas estão fazendo um desafio lá no Instagram. E hoje... Todo sábado a gente vai fazer um desafio. Então, se vocês não me seguem no Instagram, vão lá. E hoje o desafio é usar saia com tênis. Eu tô com tênis e uma saia jeans. Nossa, esse barulho chante do carro. É porque tá com a chave no contato. Ó, ó. Ó o micro-ondas da senhora. Nossa, ele me deu, hein? Eu acho que a marca é nossa. Bem, bem? Tudo bom? Eu sei. Beleza a Deus. Acho que é prata. Que lindo, hein? Abre aqui, irmã, né? Não, pode abrir. Nossa, gente, quanto tempo que eu não estou com o TikTok? O TikTok vai ter que comprar agora uma poloneta que ele queria bala. Faz muito tempo que eu não estou com o TikTok. Você também, né, amor? O TikTok era da nossa infância. Olha isso. Pai. Meu Deus. Dá a mãozinha. A purguinha. Vem da mãozinha. Faz Deus, dá beijo. Vovó, mãe. Te amo. Tchau. Nadie. Mãe. Isso, mãe. Tô terminando. Tô gelada. Vou gravar aqui. Ó, não pisei, não. Não pisei errada. Vem no quadro da mamãe. Vem. Ai, cadê o vovô? O vovô tá lá dentro. Cadê o titio? Olha lá. Pai. Para. Gostou de contar? Pai. Para, é. Pai. Calma, vai. Fala, titio. Não, ó, ó. É aqui, fala. Titio. 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 Fala, vovô. Ela tá na mão que bateu. Fala, vovô. Vovô. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Agora conta pro titio, Lorenzo. Lorenzo, conta pro titio que sujou lá em casa. Quem que sujou? Sujou da casa. Conta o fogo, o que aconteceu? Quente. O fogo? Gostava feio lá. Agora é assim, é lá. Então vamos brincar com o titio. Conta, vai. É, se não ficar bem legível, vai... E aqui a coisa mais fácil é tirar o fogo. Conta. Se não passar disso. Cadê o titio? Se você passar disso, pode tirar a fogo. Cadê o titio? Vovó, esconde o vovó. O vovó, olha ali. Hã? Cadê a vovó e o titio? Olha quanta casca que ela chupou. Ele filada, ele conta assim, ó. Ele conta assim. Olha. Nós chupamos. Olha o tamanho de mexerica que nós chupamos. Deve ser umas cinco e pouco já. Vai. Ô, Lorezi. Você quer? Não, você não quer? Vem cá, vê. É tudo pra ele tá morrendo. É assim que se goizou. Vem cá. Vem cá. Você quer? Você não quer? Você tem certeza? Ó, olha aqui. Alô, titio. Vou lá pegar uma carlinha lá. Nossa, o que não quer? Toma! Olha, nossa, você tá vendo. Dá pra mim? Posso abrir? Quer? É. Quer comer churrasco? Eu não quero. Torta. Ou o cachorro quente do lugar lá. O que você quiser. Pega. Amém. Pega. Meu salgadinho favorito. Ah, não. Esse aqui vem no cachorro quente aqui. Doritos. Ó o caldo de manioca que minha filógrafei, gente. Pensa num caldo bom. Eu já comi. Eu amo caldo de manioca. Eu lembro muito da Jo. Minha amiga Jô. E eu tô esquentando panqueca aqui, ó. O Lourenço já comeu caldo. E vai comer uma panqueca. E eu vou comer uma panqueca também. E comer caldo. E eu já comi caldo, ó. O prato tá até sujo de caldo. E uma panqueca pra mim e uma pro Lourenço. Oh, que chique, hein? O que é isso aqui? Molhinho? Molhinho de quê, pai? Molhinho de quê, pai? De coisa. De coisa. Como que vai saber qual que é o sabor? Tem nome? O que é ele, Matheus? Tá escrito. Escrito aonde? É ali em cima. Escrito? Não tá escrito. Não tá escrito. E agora? Finalmente em cima. Aqui, ó. Esse daqui tá escrito. Esse daqui é o Dalmat. Deve ser os dois Dalmat aqui. O Dalmat é do Ed, então. Não, o Dalmat é meu e do Matheus. Que é o Quatro Queijos, não é, má? O Dalmat é Quatro Queijos. O Dalmat é Quatro Queijos. Lombinho. Qual que é o Lombinho? Tá, mamãe. Boxer. O Dalmat é... É o cachorro que a gente tem nome de cachorro. Ué, mas ninguém tem de boxe. O boxe é do Ed. O boxe é o Lombinho? É. É do Ed. E o teu, pai? Aqui, o Ed, ó. Meu pai, ele fica igual. Então, todo mundo é Dalmat, só o do Ed, então que é o boxe. Olha, o Ed, ó o teu, ó o boxe, viu? Pronto, vamos comer. Meu pai, eu achei que a gente tem uma ideia de para a gente. Nossa, o boxe é o boxe, depois que eu vou começar. É. É. Papai. Onde o Dino do Lorenzinho, hein? Ele come junto com a gente, hein? E ele já jantou também, ele comeu... A mamãe. Hummm. Eu não sei se é o Lorenzo, não come esse, hein? No. É igual mesmo. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ative o sino de notificação para não perder nada. Deixe seu like, tá bom? Isso é muito, muito importante. A gente já está quase a 1.200 coraçõezinhos aqui. Então, vem fazer parte da nossa família. Me siga lá no meu Instagram também. Lá tem bastante novidade. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Que vocês estejam gostando de estar aqui comigo, tá bom? Um grande beijo. Tchau. E todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.